Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor da Gastronomia Descolada, o programa da Vejinha em parceria com a Elo, que traz para você os melhores achados de São Paulo. Para ter uma experiência gastronômica autêntica aqui em São Paulo, nem sempre você precisa de garfo e faca. Já reparou? A lista de salgados para comer com as mãos, pães deliciosos e doces para atacar de colher é gigante. Mas só a Vejinha testa tudo para contar para você o que vale a pena mesmo. Nesse episódio, os achados são uma empanada boliviana aqui no Saltas e Tapas, no Campo Belo, um inusitado e saboroso pão de cranberry e nozes na Zestzing Padaria Artesanal, nos jardins, os chás fermentados e alcoólicos do Atlântica Kombucha e um pudim de pistache na forma de pudim em Moema. Instalado numa antiga residência no Campo Belo, os Saltas e Tapas têm um cardápio com diferentes receitas latinas. Tem opções da Colômbia, do México, do Peru. É na seleção de pedidas bolivianas, porém, que mora o achado do local. Trata-se da saltenha de carne, um pastel assado de massa amarelinha e adocicada que envelopa um recheio bem úmido de carne picadinha, batata e ervilha. É quase uma empanada, mas na versão boliviana. A Zestzing, micropadaria charmosa na região dos jardins, é tocada pela ex-executiva de comunicação Cláudia Rezende. Produzia pães na copa de seu apartamento e resolveu abrir a própria loja. Dos fornos da casa sai um verdadeiro achado, o ótimo pão com cranberry e nozes na massa, com uma deliciosa casquinha trocante. O estabelecimento não tem lugares para sentar, então é chegar, encher a sacola e saborear em casa. Você já tomou o kombucha? É um chá fermentado que muita gente acredita trazer benefícios à saúde. No Atlântica Kombucha, misto de bar e fábrica na Barra Funda, essa bebida ganha inusitadas versões alcoólicas, que são tiradas de torneiras, assim como o chope. A versão chamada de manacá, feita com frutas vermelhas e hibisco, é um verdadeiro achado. É gasosa e levemente ácida, muito boa. Para acompanhar, vale saborear os rolinhos vietnamitas, que são vegetarianos, assim como todo menu. Pudim de leite condensado tem em todo canto, mas na fantástica fábrica da sobremesa, a forma de pudim em Moema, há 16 opções da receita, que não vem com aqueles indesejados furinhos. Entre as opções disponíveis em variados tamanhos, o verdadeiro achado é o pudim de pistache, uma versão inusitada, mas que ganha uma textura cerdosa e um sabor imbatível. Obrigada pela companhia na descoberta dos grandes achados gastronômicos aqui de São Paulo. Fica de olho na Vejinha para não perder o próximo episódio do Melhor da Gastronomia Descolada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto